Música Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ Joguinho Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então fala aí pessoal, isso foi o QQ Joguinho Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima Música